Olá, crianças! Olha só, nossa aula online de hoje, tá certo? Foi de português e a gente viu atividadezinha nas fichas da página 9 e 10, tá certo? Que a gente falou sobre a letrinha F e a letrinha V, que tem sons parecidos, tá bom? O F e o V tem sons parecidos. Então, a gente respondeu a página 9 e a página 10. Primeiro, a gente colocou, nomeou os objetos, que era para escrever o nome. Tinha ventilador, tinha vassoura, tinha vaso, tinha vestido, vela, faca, folha, tinha também fogueira, foguete também, não é? Então, vocês vão escrever o nome desses objetos, tá certo? E olha só, no segundo, você vai colocar na ordem correta, tá bom? O segundo coloca na ordem correta. Primeiro, as palavras que estão com F e depois as palavras com V. No terceiro, circule as letrinhas iniciais, que é o F e o V, tá bom? E essas palavras iniciam com quais letras? Aí você responde, tá bom? E a gente fez também, e outras crianças vão fazer em casa, que foi a experiência do ovo, tá bom? Para saber se ele vai boiar, se ele vai afundar, na página 7 da fichinha de português. Então, faça essa experiência também do ovo na página 7 das fichas, tá bom? Tchau, tchau! A gente já fez folha e estamos investindo. Vamos corrigir. Quem já fez vestido? Vamos ver se tá certo. Vamos agora. Fiz todos. Eu também. Vestido. Ó, agora tá lá aqui, vestido. Vamos lá aqui agora. Depois de vestido, é o quê? Fogueira. 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 Fogueira é com F ou com V? F. 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 Fogueira. Fogueira. Coloca aí o nome. Fogueira. E o outro é qual? Vassoura 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 Opa, que vestido Onde é que é que é vestido? Vassoura Olha aqui Vassoura 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 começa com o vento E tem dois S Não é esse? Aham O nome Vassoura Ele tem U Tem L A letrinha U É perdoa Ouviu, Vassoura? Aham Eu já coloco a letrinha U E me atrasei Oh Levi Mas tá aqui, né? Oi 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 Muito bem, olha só, depois do fósforo é... E a Laís, se estão vendo a Laís, falta ver a câmera da Laís. Depois do Vela é... devagarzinho, certo? Olha só, olha, Vela, quem fez assim o Vela? Eu. Muito bem. Já fiz tudo, né? Já fiz ela. Vamos corrigir. Vassoura, quem fez vassoura? Eu. Olha pra vassoura. Eu tenho que pegar direitinho. Vassoura, corrija se ficou certo. É pra escrever os nomes. Que está... Os nomes da linha. Eu sou objeito. Fósforo. 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 Eu não vou usar. Fósforo. 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 Vamos pra qual agora? É o nome. O nome dessa página é... Faca, não é? Faca. 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 Folha. Faca. Olhar. 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 E do outro lado, na página 10. Então, tu não terminou a página 9? Sim. Vamos para a página 10. Levi vai fazendo devagarzinho, tá certo, Levi? Na página 10, a gente vê o que? O que é um ventilador? Um ventilador. Muito bem. Vem. Começa com a letrinha. Tem um N. P. Vem. Vem. Infilador. Começa com a letrinha. P. Vem. Quero ver se você vai acertar. Escreve aí. É normal. Vem. Vem. Ventilador. Não, seguiu o país. Vem. Muito bem. Não, se não. Olha. Olha. Caio conseguiu. Olha só, agora eu quero mostrar. Isso é o que? Ventilador Maria, não é você? Sim Alice, Vitória Acho que é Muito bem Ventilador E o último é qual? A Isso Tem que ser com V Ou com F É Paso Tem dois S Um só Um só Um Um Olha aí Ó Vasso Acertaram, não foi? Não, se tá bom Não, vou deixar Fiz Então, Rafa Olha o João Averaldo chegando Oi, João Averaldo, bom dia Bom dia, Averaldo Acordou Acordou, não foi, João? Olha só, João A gente está nas fichas de ponte Na página nove e dez Na página nove e dez, João Tem os objetos aí E a gente vai escrever as palavrinhas, tá certo? Tem que escrever o nome do objeto Isso, Levi Muito bem E olha só Já terminaram João está organizando ali Isso Isso Aí, Clarinha O que a gente vai fazer aí? Deixa a Clarinha me explicar Agora Estou feliz Com a batalha Com a batalha Isso Esses nominhos que a gente escreveu Nós vamos escrever no lugar certo O que for com V Vai colocar no O que começa com F Hoje é no F Isso 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 Muito bem Vamos lá Vamos Nogueira Eita, está pertinho de terminar Já Mas vamos terminar Né? Vamos continuar Aí Terceiro Quem vai ler pra mim? Estão fazendo o segundo Cadê o Segundo aí Façam 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 Fica Tem Olha a Joana Aqui Aqui mostrando Legal Eu já comecei Que lindo Todo mundo estudando A Tia está tão feliz De ver vocês estudando E eu estou não achando o nome folha Deixa eu ver Deixa a Tia ver se a Tia acha Tem não folha É qualquer tipo de nome Com F e Z Está onde? Está onde? No segundo? Não No terceiro Ah, no terceiro é É esses nomes que estão aí Só se A letrinha V A letrinha V E a letrinha F Das palavras Já acaba, né? Porque embaixo O Clara Lê a última frase Para mim Clarinha Tem essa A última frase Clara As palavras iniciam com as letras Isso Isso, isso Isso, Lê Isso, Clara Iniciam com V E E F Isso mesmo Olha só Não é assim, Carinha? Coloca a resposta No último O neto nunca participa Das coisas Dos outros Não sei porquê A mãe dele disse Que ela estava doente E não estava conseguindo Acompanhar ele A mãe dele É A mãe dele Está doente Só que está se recuperando Já É, se esquecer Ele estava aqui na casa É Ele estava Foi embora Coro O que? O que? O que? Foi embora O coronavírus O coronavírus O que? O que? O que? Tia Oi Assim Assim Circulou a letrinha F Sim, a letrinha F Vai circular a letrinha F E a letrinha V Tia, eu quero fazer no terceiro Circular a letrinha F E a letrinha V Eu terminei a tarefa toda já Parabéns, Clara Quero ver quem vai ser o seu Seminar tudo Terminei Viva Terminei Terminei Muito bem Terminei também Terminei Muito bem, Caio É assim mesmo Lindo Muito bem Olha a espaca Deixa eu te ajudar o João O João está terminando O que é o do Minecraft é? É o que? Tem uma atividadezinha pra casa Anota aí a página É uma experiência Uma experiência Na página 7 e 8 Das fichas Coloca aí Página 7 Só precisa página 7 7 Vocês vão brincar de 5 Esse aqui? Isso Vocês vão precisar de um copo de água 6 colheres de sopa de sal E o que mais? E o ovo E o ovo? Tá acabando, viu? Anota aí A tia vai mandar no grupo Daqui a pouco Aí você vai ver Será que o ovo É o que vai mandar Tem um copo de pedra? O que? E essa experiência? E manda pra ti A foto Vocês fazerem a experiência Eu acabei de fazer Aqui a experiência E o ovo boia Já fizeste? Muito bem E o ovo afundou a minha Você botou o sal? Votei Eu vou botar na água Tem que ser Botar na água Ela ganha Ganha a energia de sal Já acabou a aula Tchau, tchau.